Eu não sou flor que se derriche pra trás Que és do outono que ousas não regar as minhas folhas Perdoa-me, o verão de maio tu apreciar É que eu não estimo aquele que se aproveita De meu fim dar meu cunha Meu cunha Onde está o perfume que só seiva? Tu apenas tinges o chão Enquanto outros escorregam em ti Não me culpe pelo seu final Eu sou o que de ti estou Árvore que enverga o vento não quebra Se fracos fôssemos nós Sordo não Não serias nem eu existiria Eu vendo que me mata Ao me separar E te Deixo-te a minha folha Cega Para que compreendas Que somente juntos voltamos Força-me 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 Força-me